Salve família! Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho da notificação pra não perder nada e os links dos canais oficiais estão na descrição. Valeu rapaziada, tamo junto! Litoral de São Paulo pra quem não conhece aí, vou filmar só pra gente agradecer então o trabalho da GCM, o trabalho da Polícia Militar pra falar bem a verdade, eu até tô gostando da quantidade de policiamento aqui no litoral quanto em São Paulo hoje eu fui até São Paulo e... e... pude... e pude... pena que eu não pude gravar a bordagem, que pena né gato, pena que eu não pude gravar bem na hora que eu não tava gravando, faz parte. Eu tenho, na realidade eu tenho um protocolo já, porque eu transferi essa habilitação aqui pro Brasil essa habilitação estrangeira... Oi? Eu tenho, eu tenho um protocolo aqui eu transferi essa habilitação aqui pro Brasil, até que eu não sei nem fazer autoescola nem nada, que eu... sempre residi nos Estados Unidos né, não moro aqui no Brasil e aí... tem a resolução 360 do contra aí, que estabelece que qualquer condutor, seja ele brasileiro ou americano ou de qualquer outra região, pode conduzir aqui no Brasil, até que eu pude transferir ela pra cá né aí eu tô andando com o protocolo, eu vou pegar ela dia 20, mas por enquanto eu tô andando só com a minha estrangeira só com a minha estrangeira relaxa, não tem problema nenhum, tô aí foi o primeiro a se abordar daqui ou já foi mais, já teve mais? já foi uns 3? já mas de moto mesmo ou carro meu? mentira, porque eu vou só o primeiro sou o primeiro mesmo? caralho é isso aí mano? é? é isso aí mano? é? aqui é minha habilitação estrangeira, entendeu? ah tá aí... já viu né? normal já foi abordado outras vezes faz parte deu, deu, deu pra escutar a puxada que eu dei dali mano? sim ah, deu de eu, mas mano, você tá com chupada né, velho? eu falei mesmo mano é? não, não ah caralho tá certo pode crer sim sim pode olhar pegando aí deixa eu olhar ali na luta assim ah, liga lá é alguém habilitado que posso aguentir? pegar o veículo? tem é que ele tinha um maluco por que? Meu brother Não, 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 calma, calma Não, 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 eu não tô discutindo com você Tô falando assim, tudo bem, eu posso chamar um habilitado Não tem problema não, só tô dizendo pra você Eu transferi a minha habilitação Você tá vetando com o protocolo aqui Não, não, peraí Eu transferi a minha habilitação dos Estados Unidos pra cá Significa que Acho que o povo do Detran sabe só um pouquinho Existe uma resolução do CONTRAN É a resolução 360, eu não sei se o senhor Tive a oportunidade de ver e nem quero que o senhor saiba Mas se o senhor quiser, o senhor pode consultar o seu superior O senhor vai saber o que eu tô falando, é verdade O superior aqui, agora, nesse momento, sou eu Então o senhor pode olhar a resolução 360 do CONTRAN O que ela estabelece Estabelece que pra qualquer condutor, seja ele brasileiro Ou americano Ou do exterior, pode conduzir no Brasil Com a sua habilitação Em até seis meses depois de ter voltado pro Brasil Eu sempre morei nos Estados Unidos Retornei agora Nos Estados Unidos não tem convênio aqui Os Estados Unidos é um país bilateral, brother Estou grande Tá bom, não escuto Se eu for dirigir pra lá, eu tenho que fazer um curso pra dirigir lá Mas a sua habilitação, se você for pra lá como turista, não vale lá seis meses? Eu tenho que fazer um curso pra dirigir lá E a sua não serve aqui Você tem que apresentar daqui Tá, você não pode puxar então pelo meu CPF Que já vai estar consultando a minha daqui Mas você tem que estar com o documento Você tá com o protocolo, o papel Você tem que estar com o documento Por que você não está com o documento? Porque eu tenho até o dia 20 Se a própria menina do DETRAN Eu posso chamar o condutor obrigado Não tem problema nenhum Só que eu sou, brilha Eu sempre fui abordado Eu sempre fui Tô trocando uma ideia legal com você, meu Eu sempre fui abordado, entendeu? Eu sempre fui, nunca tive problema É, só que eu sou de São Paulo Tô mandando a real pra você Eu sou de São Paulo, entendeu? Eu retornei dos Estados Unidos agora No final de novembro Dia 24 de novembro Pra falar a minha verdade Eu transferi a minha habilitação de lá pra cá Tanto é que eu não precisei fazer autoescola Você pode consultar Se você puxar a minha habilitação mesmo Você vai ver que eu tirei a minha habilitação em 15 dias Não precisei fazer autoescola Só fiz o exame psicotécnico E puxei a papelada de toda a minha documentação E tirei a minha habilitação daqui Eu paguei 300 reais pra tirar toda a habilitação Você tá entendendo? Isso quer dizer É sinal que ele saiba um pouquinho Eu já fui abordado de centenas de vezes em São Paulo Pode ser que ele não saiba, por exemplo Não tô querendo que ele saiba Ter 100% de certeza Mas que existe É, mas que existe a resolução 360 do contra É que ela estabelece que o condutor Seja ele nacional, brasileiro ou estrangeiro Pode conduzir aqui no Brasil Isso pode Senão eu não teria transferido a minha habilitação Mas ele pode olhar, ele vai ver Os dois é habilitado Não tô nem querendo discutir com o senhor Não me leve a mal Tô só falando que é realmente A resolução 360 do contra Pode olhar Tá, ele é aqui Vamos pro quartos Eu acho que não chego perto O condutor do veículo automotor Oriundo de países estrangeiros Não, sim Oriundo de países estrangeiros Não, não, não Não, não, pode ler total Pode ler nos incisos depois Relaxa, vai lá Tá bom Vai lendo Então vamos eliminar essa Não, essa aí elimina Sim, sim, exatamente Exação 360 de 2010 Eu tô falando do Vamos lá Artigo 3º Só me desculpa Artigo 3º Só me desculpa Normal Naquele país Por um período Não inferior a 6 meses Exatamente Então no momento Da desperdição da habilitação Então vamos lá Com 1 ou 2 Sai aí Ah, não Já tô vendo O condutor do veículo automotor Oriundo de países estrangeiros Que aí no caso Então esse não contabiliza E nele habilitado Desde que penalmente Imputável no Brasil Já sou imputável Poderá dirigir No território nacional Quando amparado Por convenções Toda uma paradinha Qual é a convenção Que os Estados Unidos Tem que ir pro Brasil Nada É um país bilateral É claro que é É sim É sim É um país Tanto é Sem querer cortar o senhor Não, não Sem querer cortar o senhor Sem querer cortar o senhor O senhor pode até não acreditar em mim Que eu tirei minha habilitação Transferindo da de lá Eu fiz aniversário Você pode olhar na minha região Eu fiz aniversário no dia 11 de novembro Seria assim Completamente impossível Eu tirei habilitação A e B Até agora No dia 29 de dezembro Quer dizer Impossível Só se eu pagasse Mesmo assim Seria muito difícil Foi exatamente por causa disso Você pode transferir Por quê? Os países Por exemplo Tem aqui A gente pode até olhar Os países que são A gente pode consultar no Google Aqui os países que são É... Quer ver? Conversões Ou acordos internacionais Quer ver? Não, não Tem que ser o meu Tem que ser o meu A gente está sendo... Vou pegar o número da família Isso Pega Eu tenho o número Renache Aqui se você quiser Aí você... É... Deixa eu te explicar Pra gente mesmo Pra gente assim Você tem que estar com o documento Sim Eu sei Eu sei Mas os Estados Unidos É um... Ele é amparado por coleções A gente nem está duvidando Que você não tem Claro O protocolo é claro Sim Você, né? Tá... É, eu transferi Eu transferi ela de lá pra cá Entendeu? E ela... O problema é que você não está Com a habilitação em mão A minha... A daqui Sim Então Porque na realidade A sua habilitação de lá Não serve aqui Isso é claro Por essa resolução serve Não Ó, vou te explicar É verdade Não serve Portanto Se não Você não precisava ter Tirado daqui Não Porque aí A minha ia vencer A minha vencer agora No ano... Agora esse ano já Ano 16 Você está entendendo? Não, ainda não Não, vence agora no ano 16 É isso que eu estou falando Mas que mês? Novembro Então, pô Você tem um... Ah, mas eu já dei entrada agora É porque eu tenho seis meses Porque eu voltei de lá agora em novembro Eu tenho seis meses Eu tenho dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio Eu tenho até maio pra tirar Você está entendendo? É por isso A dos Estados Unidos não serve aqui Se não me engano É só os países conveniados Com o Brasil Mas eu... Você pode chegar com a habilitação Do país que você veio E apresentar aqui Tem que ter convênio Com o Brasil Convênio Sim Apesar do ser um país bilateral É um país... Então... Mas tem que ter o convênio Países que possui acordo com o Brasil Para o tratamento da habilitação obtida em países estrangeiros São todos esses países aqui Ó, Detran Acre É Detran aqui do Brasil Vamos ver se Estados Unidos Eu estou falando com o Brasil Eu estou falando aqui, ó Estou falando por mim Estou falando por você, rapaz Estados Unidos tem convenção, sim Tem tratado internacional com o Brasil, sim É... Tanto é que... Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de ir para lá Mas é assim... Lá você também pode dirigir lá Durante seis meses Se você entrar na sua habilitação, entendeu? Aí você dirige lá E aí vai embora Eu tenho a habilitação lá desde os meus 16 Para você ter uma ideia É que eu não estou com a outra aqui para te mostrar A outra vem até escrito Under 18 Porque lá você tira com 15,5, cara Diferença danada comparado aqui, né? Lá também tem estrada para ir Você tem carro para sim Né? Mas pode ter certeza que... Não estou falando... É que é assim... Eu falo... Ninguém é obrigado a saber tudo Nem eu sou obrigado a saber Claro que a gente busca Claro É, a gente busca Busca só... É, eu vi ele Porque tem policial... Não dizendo vocês... Mas tem policial no geral A gente é fiscalizador no geral Que é bem ignorante Ele fala Não, não sou eu E dane-se Mas eu vi Eu vi que ele falou Eu falo Que ninguém é obrigado a saber tudo Se todo mundo fosse querer saber E até um caso... Às vezes eu mesmo Não sei Então, é claro Né? Sim, sim Pegar Sim E mais? A gente busca uma informação Claro, claro Não, nem... Eu nem estou aqui Até pelo lado da fiscalização Claro Mas está certo eu também É, claro Não estou mais Aí Mais fácil Agora fica mais simples O PM sabe mais O PM já entende mais Mais fácil Melhor Opa O PM já entende mais O PM já entende mais Todos os seus documentos aqui Dirija devagar Respetando a lei de trânsito Código de trânsito brasileiro Muito obrigado por tudo Desculpa qualquer coisa Bom trabalho pra todos vocês aí, tá bom galera? Valeu aí, obrigado Tchau Tchau